Bom dia, na paz do Senhor Jesus, que Deus abençoe sua vida. Agora, todas as manhãs, nós estaremos aqui às 5 horas da manhã, com manhã com fé. Você não vai sair para o seu local de trabalho sem antes ouvir uma palavra da parte de Deus. A palavra de Deus hoje no livro de São João, capítulo 16, o versículo 36 nos diz assim, Sabe, queridos, são tantas as lutas, são tantos os levantes dos nossos inimigos contra as nossas vidas, que às vezes nós ficamos sem saber a quem recorrer, sem saber que direção tomar, sem saber que rumo seguir. Mas hoje a palavra de Deus, ela é muito clara quando ela disse assim, ó, Tenho-vos dito isto para que em mim tenhais paz. Tenha paz. Esta palavra, ela foi dita aos discípulos antes de Jesus ser crucificado. Jesus estava dizendo para os discípulos, olha, eu estou indo para o Pai, eu vou morrer na cruz do Calvário, ou seja, eu vou cumprir minha missão. Vocês vão ficar aqui, mas nunca se esqueçam, aqui nesta terra vocês terão aflições. Mas tem de bom ânimo, porque lá na cruz eu estou vencendo o mundo. Sabe, queridos, não importa a luta que você tem vivido. Não importa você que está aí assistindo agora essa mensagem, a prova, a situação difícil que você tem enfrentado. Hoje a palavra de Deus está dizendo assim, olha, não importa o que você esteja vivendo, o que eu quero dizer para você, tenha paz. Porque o mundo, eu já venci lá na cruz do Calvário, disse Jesus. Então tem de bom ânimo. Esta luta que você está enfrentando, o inimigo se levanta mesmo, com toda a fúria. Sabe por quê? Porque nós temos a luz de Cristo. Nós temos a luz da palavra de Deus. E está dizendo, olha, no mundo você vai ter aflição. Jesus nunca disse, olha, me sirva porque você vai viver uma vida de paz. Não. A paz nós encontramos em Jesus. Mas neste mundo seremos perseguidos, seremos caluniados, se levantarão contra nós. Pessoas até mesmo de dentro da nossa casa vão se levantar contra nós. Mas o que eu estou querendo dizer para você nesta madrugada, nesta manhã tão abençoada, tem de bom ânimo. Levanta a tua cabeça. Quem passa com você por esta prova, por esta luta, é aquele Jesus que um dia morreu na cruz do Calvário. Hoje, mediante todas as lutas, nós venhamos a ter paz. É só Jesus que pode nos dar paz. Então, tem de bom ânimo Jesus. Venceu o mundo. Ele está no controle da tua situação. Tenha um dia de vitória. Tenha um dia abençoado na presença do Senhor. Dê o seu like. Compartilhe essa mensagem. E creia, Deus está no controle da tua vida.